Olá, a palavra do Senhor para nós hoje é a respeito da mutualidade, o que Ele diz a respeito de uns aos outros. Em João 13, 34, Jesus disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor que Jesus nos ordena a ter uns pelos outros, é o amor que Ele tem por nós. O amor a ponto de dar a própria vida, dar o seu tempo, dar o seu sorriso, dar o seu abraço, dar do seu dinheiro, dar de você mesmo. Amar uns aos outros como Ele nos amou, este é o novo e grande mandamento de Jesus. Vamos então obedecer? É isso.